E aí galera, beleza? Bem-vindo de fato a canal Nave, muito bem gente, estamos de fato com mais um vídeo de Mega Man Legends 2, vai ser o penúltimo vídeo da nossa série e gameplay aqui, beleza? Está no quad chegando no final desse jogo espetacular, vai deixar saudade, eu sei disso, mas caso você queira ficar revendo os vídeos tudo de novo, vai estar tudo aí numa playlist, como eu sempre faço. Então muito bem, vamos voltar para Elísio agora, eu já deixei a Shining Laser maximizada e vamos usar no vídeo de hoje com certeza. Então vamos morar aqui e voltar para Elísio. No vídeo de hoje não vai ter muita coisa não, vamos só passar pela área mota e não vamos enfrentar a Sera ainda não. Vamos deixar para enfrentar a Sera no último vídeo, onde a gente vai enfrentar ela, vamos ver aqui esse cine final e esse tipo de coisa. Então vamos entrar aqui dentro da casa do mestre para ter acesso à área mota. E seguir com o vídeo, se o meu controle resolver colaborar... A gravidade voltou ao normal, está preparado? As coisas vão ficar um pouco diferentes aqui. Então é isso Mega Man, boa sorte. A gente vai ter que fazer o mesmo esquema que tem em todo o jogo de Mega Man quando você chegar na parte final. Enfrentar todos os chefes de novo. Isso aqui vai ser os chefes das ruínas. Como eu estou com... E aí eu estou tentando apertar o botão de bola para ele... E... E aí... E aí... E aí... E aí... O meu controle está dando pulado sozinho. Ele fica dando esse passozinho lento assim. Esse aqui não vai ser tão fácil não, né? que assim que você acerta ele em um determinado número de vezes, ele faz isso. Tá. Vai subir aqui. Vai acertar esse bicho que vai ficar pegando HP. Vamos lá. Pelo menos eu não caí. Isso é bom. Ih, esse cara vai rodar rapidinho. É, já vai partir pro... Seu padrão mais difícil, ficar me seguindo aqui. Para dar o mais difícil não. Já vai começar a vir com tudo pra cima de mim. Isso. Já era. Vou até atirar nele aqui pra... Brincar um pouquinho com a cara dele. Mas com a chanin laser. Fácil, fácil. Morreu ainda não, meu filho. Posso mandar agora. Fácil, 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 fácil Beleza, usar a Shining Laser aqui de novo Um já foi Agora eu vou ter que acabar com o outro Antes de finalizar o terceiro Porque não vou conseguir Usar a Shining Laser aqui Em sequência não Esses dois aqui vão dificultar muito A minha vida Então vamos finalizar um aqui no Buster mesmo E o outro vai ser na Shining Laser também Pronto Pronto, foi isso aqui Nem estou me preocupando em pegar a Zane Porque nessa parte aqui A gente não vai mais usar mesmo E beleza, enfrenta o último chefe de ruína Aqui E já vamos chegar na área moda Já Fica aqui de longe Já tá com a Shining Laser nele Porque ele vai nem chegar perto da gente Já era Já tá com a Shining Laser Muito bem Estamos agora na biblioteca É aqui que a Sarah está Não vamos enfrentá-la neste vídeo Eu até Poderia fazer Mas vou deixar para o próximo Vamos deixar o gran finale Para fazer em um vídeo só Aqui nós só passamos pela área Móter e solamos todos os chefes Com a Shannon Laser Como a gente Como eu estava planejando Fazer né E é isso mesmo E aqui estão as chaves Que abriram o sistema Que deram ignição No sistema melhor dizendo Aham Aham Beleza Deixa aqui Eu vou destruir o sistema Não vou obedecê-lo O desejo do mestre Em primeiro lugar E no próximo vídeo Gran finale Último vídeo E é isso aí Nos vemos nesse último vídeo E nas próximas Gameplays que vão ver De vir depois E até breve E E que E E E E E E